No início de mediações, onde acontecem as realizações Boa tarde, boa tarde, o melhor né? Deixa eu olhar o horário aqui Bom dia ainda né? Tem gente que separa o bom dia e boa tarde a partir do almoço Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre consórcio E eu vou tentar aqui tirar o máximo de dúvidas possível Entrando no assunto de uma forma bem leve, bem light Pra você que jamais ouviu falar sobre isso Vale a pena você participar pra ficar ciente do que a gente vai comunicar aqui E conforme eu passei, uma das coisas que eu havia perguntado É se o consórcio realmente vale a pena pra você juntar dinheiro Ou será que ele é um investimento E a gente vai chegar a essa conclusão juntos E você que tem o seu consórcio, que talvez tenha pensado que caiu numa furada Você vai tirar de verdade a sua dúvida a partir de agora Então vamos lá, primeiro ponto que eu quero falar com vocês É exatamente o que é um consórcio A gente fala tanto sobre o nome, a gente acredita que entende Mas não sabe de forma clara o que é Então um consórcio, ele é uma associação de pessoas Que poupam dinheiro pra poder distribuí-lo Como uma forma de compra de bens, tá? Móveis ou imóveis, né? Que seria a situação de você comprar um terreno Que seria um bem imóvel ou uma casa E você pode fazer isso pelo consórcio Ou você comprar um bem imóvel Que é um carro ou uma moto, né? Então uma das vantagens do consórcio é gerar uma flexibilidade De aquisição e compra do que você espera Ok? Então repetindo novamente a descrição É uma associação de pessoas que se unem pra poder poupar um valor E recursos pra adquirir bens móveis e imóveis E isso é administrado por uma empresa Então assim, o consórcio não pode ser feito de qualquer forma Ele tem que ser regulamentado Eu vou chegar num ponto aqui com vocês Que eu vou falar sobre a MNP Que é um fundo de reserva onde o seu dinheiro fica E esse valor, ele é monitorado pelo Banco Central Se o banco está utilizando ou não Então assim, é sério e tem lei, tá? Então vamos lá Segundo ponto que eu queria pegar com vocês aqui Quais as vantagens do consórcio, tá? Eu quero, vou passar pra vocês uma a uma aqui E elas são oito Oito vantagens que você vai ter em adquirir o consórcio Vamos pra primeira? Olha só A facilidade número um Deixa eu escrever o consórcio aqui Vantagem, né? De você adquirir o seu consórcio É a flexibilidade Né? De É a flexibilidade pro uso de crédito Então qual que é o lado positivo, principal do consórcio? Você consegue fazê-lo pra adquirir diversos itens que você quiser Inclusive se você quiser pegar o dinheiro Sabia dessa? Se você quiser pagar o consórcio pra você ser agraciado por ser contemplado E pegar o valor Também é possível, né? A gente tem a ideia De que o consórcio, ele só pode ser utilizado Pra você comprar um bem ou algum veículo Mas na verdade você pode utilizá-lo sim Pra poder pegar o dinheiro Então, o primeiro ponto é a flexibilidade No sentido de você escolher o que você quiser comprar com ele Ok? Ponto número 2 Parcelamento integral Como assim, Luiz? Parcelamento integral? É isso mesmo Não tem aquele carro que você tanto quer? Aquele custo, vamos colocar aí na casa dos seus 100 mil Ok? Então você quer aquele veículo e você pode parcelar ele de forma inteira Você pode adquirir uma carta no valor de 100 mil e dividi-lo E qual que é o bom disso? Você vai estar parcelando também em prazos diferentes Porque quando você faz um financiamento Normalmente ele fica limitado Hoje nós temos parcelamento de financiamento de veículo Até 60 meses E existem consórcios com prazos maiores De 72 meses Já ouvi falar de consórcio de 84 meses Então assim, vai depender muito daquilo que você deseja, espera e quer Mas o parcelamento integral é do valor Você me chamou? Vamos lá Vantagem número 3 Olha só Poder pra comprar à vista É isso aí Isso aqui é um poder, né? Por quê? Quando você chega pra pessoa e você quer dar desconto A primeira coisa que a pessoa vai perguntar e vai pedir é o quê? Você vai pagar como? E aí o que você vai responder? À vista E com o consórcio você vai poder dizer isso de forma muito clara Eu irei pagar à vista E o lado positivo Você vai estar pagando parcelado Mas o comprador ele vai receber à vista Então você vai ter o desconto E a vantagem do financiamento Muito legal isso, né? Porque aí você consegue De repente Diminuir ainda mais As taxas administrativas que são mínimas, né? E eu vou passar pra vocês daqui a pouco O valor dessas taxas ao mês Pra você ver E decidir se vale ou não a pena adquirir Ok? Olha que legal Quatro Variedade de planos, né? O que que eu tava falando sobre a variedade de planos? É exatamente o formato de parcelamento que você pode fazer Você pode pegar um grupo em andamento Que existem cartas de pessoas que estão simplesmente poupando E você consegue dar o lance pra poder também antecipar isso Então isso é bem interessante E você pode escolher Assim como um financiamento A forma que você vai fazer esse pagamento De acordo com o que cabe no seu bolso, tá? Número cinco Contemplação O que que é a contemplação? Pensa que você tá juntando dinheiro Pra comprar um carro de cem mil reais Ok? Voltando pro mesmo exemplo Só que aí você pode Se você quiser poupar Ir juntando aí Cem mil e cem vezes São cem parcelas de mil reais Mas imagina que você quer Fazer isso E de repente No meio, na parcela dois Você é contemplado Antecipar os cem mil reais Olha que interessante Isso o consórcio pode realizar pra você Mas uma poupança não é capaz de fazer isso O legal do consórcio É a contemplação Que quando ela ocorre Você simplesmente consegue antecipar Todo o valor que você iria gerar pelo período E você pega ele na frente Por um sorteio Olha que legal Então lembra que eu falei com vocês Que é uma associação de pessoas Juntando recursos Então vamos dizer assim Aquelas separações de grupo e cota É exatamente pra você selecionar um grupo Onde tem um montante de valor E ali cinco, três pessoas Uma pessoa É sorteada mensalmente E o que você precisa Pra poder concorrer a isso Simplesmente estar em dia Juntamente com o seu grupo Então isso assim Antecipa o seu sonho Ok? Muito bom Seis Baixo custo Qual que é o mais interessante aí do consórcio também Que atrai muitas pessoas Você não tem taxa de juros Você só tem o valor de percentual Da administração do seu valor Então o custo sai normalmente Muito mais baixo do que o financiamento Estamos vivendo um momento atípico no Brasil Com taxa de juros que realmente nunca ocorreram E agora tem a isenção do IOF também Que o financiamento é uma excelente opção Porque você acaba não dependendo do tempo De contemplação Ou de lance Ou de momento de assembleia Porém Você que está sem pressa E você que já tem o seu veículo É uma excelente forma de você receber Um presente Do nada De conseguir trocar o seu carro E atualizar para o mais novo Que aí você dá o seu carro E ainda pega a carta Para poder complementar E quem sabe Seu desejo é ter um carro zero E você achava que estava tão distante Agora ele pode se tornar realidade Antes mesmo do que você imagina A partir do sorteio da contemplação E olha só O sétimo item Que eu destaquei aqui É uma educação financeira Então assim Pô Luiz O que tem a ver isso com educação financeira? Você vai conseguir colocar um valor lá Que ele vai ser realmente poupado e separado Para você conseguir administrar os seus recursos mensalmente Tem muita gente que se não tiver uma conta Um boleto para pagar O que ela simplesmente faz? Ela gasta esse valor E gasta com coisas frívolas Ou às vezes até coisas que ela queria Mas não vão ser tão importantes E tão grandiosas Quanto você pegar uma carta de 50 mil 30 mil 40, 20 E conseguir Fazer uma coisa realmente Importante E que vai gerar resultados maiores para você Ok? Olha só Oitavo item Atualização De valores e bens Então esse ponto aqui Eu vou colocar De valores Eu vou colocar um asterisco aqui Por quê? Vai depender do acordo que você tem com a carta que você comprou E com a administradora Normalmente eles são atualizados Então a partir do quanto você vai pagando O valor da sua carta vai reajustando para mais Ela vai ficando maior Então assim Existem cartas que são fixas E existem cartas que tem essa atualização de valor Mas é ótimo né Que o seu valor venha aumentando Gradativamente com o seu pagamento Ok? Então leia muito bem De forma clara O seu contrato aí De consórcio Para você identificar Se você também Tem essa cláusula aqui liberada Ok? Então olha que interessante Agora a gente vai falar Sobre qual taxa que é cobrada pelo consórcio Dentro de todas essas vantagens aqui Eu quero que você diga aí Dessas oito vantagens Qual que foi mais atrativa para você E a que fez com que você Se interessasse pelo consórcio A partir de agora Até mesmo se você não estava pensando Sobre ele Como uma possibilidade De colocar os seus recursos Tá? Põe nos comentários aqui para mim E também as suas dúvidas Que eu vou ter a alegria De poder responder ela Daqui a pouco Então vamos lá Qual a taxa cobrada pelo consórcio? Os consórcios hoje Eles estão na casa de 0,25% A 0,35% apenas ao mês Então assim Para o banco Quanto maior o valor da sua carta Maior o interesse dele De colocar você para dentro Então ele abaixa O valor dessa taxa administrativa Tá? Mas sejamos sinceros 0,35% ao mês Para você conseguir ter Participado de um sorteio Ou de uma contemplação É muito baixo É muito barato Vale a pena E é interessante Você começar A colocar isso aí No seu modelo De como utilizar o seu salário Para poder juntar um valor maior Então assim A gente teve uma live agora recente Que a gente falou sobre o que fazer E como distribuir O seu dinheiro Em meia crise E eu vou deixar o link Aqui embaixo também Para vocês poderem aproveitar isso Porque uma das coisas Que eu coloco lá Que são cinco itens Cinco pilares Para você dividir o seu salário Um deles É exatamente Poupar Então assim O consórcio é uma forma De poupar? Sim O consórcio é uma forma De investir? Calha que você não ganha mais valor Mas de repente Naquele item Que eu falei Sobre poupar Sobre os seus sonhos Você possa sim Interpretar ele Como uma realização De sonho Desse sentimento Então Acompanhe esse link Pega lá Que vai ser interessante Para você Que agora se reestruturou Devido ao covid Você aplicar sempre Para você ter sucesso Na sua vida financeira Ok? Vamos lá Já passei Sobre a taxa de consórcio E a partir de qual O ano do carro Que você vai poder Utilizar O seu consórcio Então olha só Vou te dar uma vantagem Que a Luiz Intermediações É a única De volta redonda Para poder fazer Um consórcio Diretamente com o Itaú Tá? E uma das vantagens Vai ser exatamente Que a gente vai poder Trabalhar O seu consórcio Para você Então a gente vai fazer O acompanhamento de lances Vai escolher o melhor grupo Para você poder entrar De acordo com o perfil E o tempo Que você quer ser contemplado Muito bom isso, né? E trabalhamos também Com o lance embutido Que a gente pega O valor da carta E coloca ele de volta Como se fosse um lance E aí você continua Pagando a mesma parcela E já recebe na frente O valor da carta Que você esperava Então olha que legal Você Na Luiz Intermediações Faz o consórcio A gente acompanha A sua carta E a gente Te orienta E instrui Pois também Somos peritos Nisso E especializado Em consórcio E o ano do carro Que você vai poder adquirir Ele é Até 8 anos de uso Então se você Tá pensando Em fazer um consórcio Pra comprar um carro 2009 2008 Ele não vai aplicar Ok? Então você tem Que ter um carro Com até 8 anos de uso Porém Esse ano de uso Ele é o ano modelo Olha que boa notícia Então se você quiser fazer Pra um carro 11, 12 Você tem que pensar Que isso tem que ocorrer Até dezembro desse ano Porque senão No ano seguinte Ele se desqualifica Pra ser utilizado Esse valor do consórcio Tem que ficar muito atento nisso Então o que a gente aconselha É que você faça uma carta De carro a partir Pensando Em anos A partir de 6 anos de uso Então seria aí 2014 2015 Seria um valor De um prazo bom A não ser que você Queira acelerar isso Com o lance Mas é bom você ter Essa margem de custo E que você vai Colocar aí pra você Lá na frente Não ter que aumentar O valor do carro Que você vai adquirir Gostou? Vamos lá Continua comigo O ano do carro aí É o ano modelo E se você quiser o dinheiro? Eu falei no início Exatamente sobre isso Que você queria o dinheiro E você pode utilizar Pra poder sacar E como que funciona? A partir do modelo Do momento que você foi contemplado Você foi sorteado E você vai chegar e falar assim Cara, eu quero o meu valor Não será retirado Até 180 dias É isso mesmo Você tem que aguardar Passar 6 meses E eles depositam O valor da carta Pra você E você continua pagando Interessante isso, né? Então você que talvez Esteja fazendo Pra poder antecipar Sua grana Você pode chegar lá Dar o seu lance Porém você só vai receber O valor integral da carta Depois de 6 meses Ok? Então você foi contemplado Em dezembro E em junho Do ano seguinte Você consegue sacar Esse valor E o banco vai liberar Diretamente pra você Ok? E caso você Não seja contemplado Se você passou Fez uma carta lá De 5 anos 60 meses E você não foi contemplado Dentro daquele período Ao final do consórcio O banco vai entrar Em contato com você Exatamente pra poder Virar e falar assim E aí meu amigo O que você gostaria De fazer com o seu dinheiro? Né? Em qual conta Que eu deposito? E ele volta Esse valor pra você Tá? Chegou no final Até 30 dias O banco deposita De volta Esse valor 30 dias É o prazo máximo Tá? Existem casos Onde já foram devolvidos Com 20 dias 25 dias 23 dias Mas concluiu Contemplou O banco normalmente Vai entrar em contato Com você Pra poder Te entregar Esse valor Qual você tinha lá Com eles E fez esse montante E olha só que interessante Eu conversando Com o nosso gerente Do Itaú O Rafael Eu queria até Mandar um abraço Pra ele Agradecendo Que ele também Auxiliou Na preparação Dessa live Ele tava informando Que tem uma coisa Muito comum Que acontece E que existem Milhões e milhões De reais Parados Num fundo Onde as pessoas Terminam de pagar O consórcio E não recolhem O dinheiro Então funciona Da seguinte maneira Você foi lá Pagou Quatro parcelas Ou pagou Oito parcelas E deixou de pagar O consórcio Quando conclui o prazo Esse dinheiro Tá disponível Pra você sacar de lá Ele tá no banco E ele tá aguardando Você retirar O banco entra em contato Com você Mas vamos dizer Que você tenha mudado De cidade Mudado de número De telefone E não atualizou Os seus dados E o seu cadastro Dentro do banco O que o banco faz? Ele retém esse valor E aguarda você aparecer Já que com os contatos Que você tinha Ele não consegue Mais falar com você E aí A cada mês O banco desconta Oitenta reais Dentro desse fundo Que é chamado de MNP Que é montante Aí o não Não lembro o nome Da última sigla ali Mas pensa nisso É um fundo Que fica guardado Com o seu dinheiro Pra você poder utilizar E pra poder sacar Ao fim do seu consórcio Então assim Caso você queira fazer Pra poupar Cara É um excelente negócio Por quê? Querendo ou não Você não vai querer Ter o seu nome sujo Por conta de consórcio Ou perder a sua classificação No banco Por conta De atrasar um consórcio Mas chegando lá No final Você vai ter o seu valor Conforme eu falei Um pouco reajustado Dentro do percentual Das características Do seu plano E você vai poder Utilizá-lo Pra fazer O que você quiser Que o banco Vai depositar de volta Na sua conta Então aí Pra quem gosta É sim Uma ótima Forte forma De poupança Forçada Como eu disse Existem pessoas Que não conseguem Guardar dinheiro Então Pra você Que quer um boleto Pra poder pagar Essa é uma excelente opção Outro ponto Depois de contemplado Em quanto tempo Consigo utilizar Esse valor Com o comprador Em quanto tempo Eu consigo pagar Então olha que interessante A pessoa foi sorteada Ela recebeu A informação Que ela Que foi contemplada Nesse consórcio Mas o que eu estou Passando agora Você vai conseguir Com o Itaú É isso mesmo Eu já consegui Receber De um cliente meu No mesmo dia O consórcio Pensaram nisso? No mesmo dia Na mesma hora A qual ele Ele Tinha feito O que tinha sido Contemplado Na manhã Eu entrei Com os dados Consegui Enviar a proposta Pro banco E o banco Acertou comigo No mesmo dia Porque eu tinha Uma conta Itaú Então assim Isso é muito interessante Porque existem Diversas formas De consórcio Que eles pedem Até mesmo Chega um absurdo De alienarem O bem Antes de dar Qualquer valor Então assim Faça o seu consórcio Na Luiz Intermediações E com o Banco Itaú Que é o maior Banco da América Latina Então o seu dinheiro Tá no local Completamente seguro E a Luiz Intermediações É a única loja Conceito da região Onde fez uma loja Plenamente pensada Pra você Com brinquedoteca Com cafeteria Com espaço Com sofá Muito confortável Onde você vai poder Ficar com a sua família Usufruindo daquele momento De aquisição Será um momento Muito prazeroso E lembrando Claro Da qualidade De atendimento Que é Pra lá de absurdo E você pode ver Nos comentários Aí No Facebook E demais redes sociais Então assim Aonde você adquirir Com quem você adquirir É na Luiz Intermediações Com o Banco Itaú Que vai conseguir promover Uma forma de pagamento No mesmo dia É isso mesmo Eu já recebi Um consórcio No mesmo dia Tá Então assim O tempo que você pode combinar Com o comprador É de até 5 dias Lembrando que Você tem que entender Qual o formato de compra Que é do seu banco No conosco É igual o pagamento De um financiamento Vai dar o recibo A gente vai efetuar o pagamento E vai transferir Pro comprador Então assim O valor do consórcio Ele vai cair Pra quem está O nome do carro Então quem é o proprietário Do carro Esse valor vai cair lá Se ele tiver conta Itaú Obviamente Acelera O recebimento também Ok E olha que interessante Caso você esqueça De recolher O valor Lá no No banco Desse valor do consórcio Que você pagou Vem descontando 80 reais Mas eu queria contar Aqui uma história Muito interessante Que um amigo meu Do nada Ele tinha pago Alguns consórcios E ele recebeu Uma carta Na casa dele Exatamente Pra comprovar isso Chegou uma carta Falando que ele tinha 33 mil reais Pra poder receber Só que foi interessante Porque ele achou Que era uma carta Que ele estava devendo Alguma coisa Junto ao banco Quando ele chegou lá Era uma carta Informando Que o consórcio Tinha finalizado E ele tinha 33 mil Pra receber De um consórcio Que ele tinha feito Porém Se nesses 33 mil Ele não tivesse ido lá Resgatar Igual ele foi Que é uma prova Que o banco Realmente liga E informa Que a pessoa Tem que receber A cada mês A cada mês São descontados 80 reais Desses 33 mil Que ficaram lá Então se você recebeu A sua carta Uma informação Que você tem que ir lá Sacar esse valor Vá Porque a cada minuto Que ele passa lá E você Não vai sacar Você está perdendo 80 reais Então Chega a um certo ponto Que não tem mais valor Nenhum pra você retirar Então Você que já pagou Alguma coisa E já teve algum valor Relacionado ao consórcio Algum banco Entre em contato Já pensou Se você tem um valor lá Não sei Vai que tem mil Três mil Quatro mil Se abandonou aquela carta E ela finalizou Eles vão devolver O valor pra você Porém Quanto Cada mês Que você deixa Você está perdendo 80 reais Então Não jogue seu dinheiro fora Não desperdice É uma luta Pra você receber É uma vitória Quando ele está na sua mão Mas não deixe ele embora Escorrer Por coisas simples E bobas como essa Ok Último ponto Que a gente vai pegar agora A gente vai falar sobre Onde você deve Fazer O seu consórcio Então O primeiro ponto Que eu queria chegar De forma clara É que você tem que ter Experiências De outras pessoas Que já adquiriram Consórcio Com essa empresa Que você está pensando Em fazer Então assim Existem diversas Empresas no mercado Que trabalham com isso Mas A Luiz Intermediações Indica O Banco Itaú Pela essa experiência Muito positiva Que tivemos com esse E com outros consórcios E com outros consórcios Existem outros bancos Também muito bons Mas você tendo A possibilidade De fazer Com uma empresa Que vai acompanhar O seu lance Acompanhar o seu grupo Vai acordar com você E vai também Localizar o carro Que você deseja É muito mais prático E rápido Então vamos lá Olha o que a Luiz Intermediações Pensou Fizemos a parceria Com o maior banco Da América Latina Somos Localizadores de carro Onde você pode De forma clara Falar assim Poxa Luiz Eu queria um carro Mas é um carro Que não está no seu estoque Você consegue esse carro Para mim? A resposta é Sim Qualquer carro Modelo Que você quiser De semi novo Nós temos Pô mas eu quero um carro conversível Conseguimos né Temos todas as ferramentas E formas de conseguir isso Mas e se eu quiser Zero quilômetro Posso utilizar o meu consórcio? Também E a Luiz Intermediações É especializada em veículos Zero quilômetros E seminovos De qualidade Então nota fiscal Em seu nome Prazo de entrega Reduzidos Tem muitas vantagens O nosso trabalho Tá? Lembrando sempre Da qualidade do nosso atendimento Então você foi lá Fez a sua carta de consórcio Na Luiz Intermediações Depois você foi contemplado A partir do acordo Que fez conosco Para acompanharmos Essa carta E dar o lance Para você E aí Você foi contemplado Nós localizamos O carro E você sai de lá Comemorando Mais uma vez Um sucesso De atendimento E de qualidade Em serviços Que nós prestamos a você Então assim Não perca seu tempo Nem o seu dinheiro Batendo cabeça por aí Querendo entender mais Querendo entender mais sobre isso Faça contato conosco E nós temos a alegria De mais uma vez Estarmos aqui Gerando conteúdo Relevante pra você E com qualidade Ficou alguma coisa Ficou alguma coisa em dúvida Não teve clareza Tem mais alguma coisa Que você gostaria de saber Nós temos alegria Em te responder E eu gostaria que você Entrasse em contato E deixasse aí Pra gente aprender mais Sobre o que faltou Pois assim como no seguro Nós tivemos que fazer Duas lives E o tema ainda não acabou Talvez que o consórcio Ocorra ao mesmo Então deixe aqui Suas dúvidas Conte pra nós As situações que você viveu E principalmente Pesquise E entre em contato Com os nossos consultores Que eu vou deixar o telefone Aqui na frente Desses stories aqui Pra você falar direto Com a responsável Pelos consórcios Da nossa empresa Ok? Combinado? Deus te abençoe Até daqui a pouco Semana que vem Tem mais lives aí Valeu!